O que pode impedir a concentração de acontecer e o que pode impedir a clareza de acontecer é a pessoa não ter desenvolvido, ela não ter diminuído esse fluxo de pensamentos. Então as pessoas pensam o tempo inteiro, muitas vezes a pessoa acredita que quando o corpo está descansando, quando ela está dormindo, acabou ela estar relaxada. Não, a nossa mente está criando várias coisas mesmo enquanto ela está dormindo e muitas pessoas não ganharam consciência para isso. E esses problemas emocionais que eu citei aqui, estresse, ansiedade, preocupação, nervosismo, isso pode gerar e desencadear problemas maiores ainda. Então é importante a pessoa ganhar clareza disso, ganhar consciência disso para poder mudar, porque esses são problemas que afetam muito as pessoas e os seres humanos como um todo. Existem grandes problemas que podem realmente, quais são os maiores problemas de você não ter concentração e você não ter clareza? Existem grandes problemas. Existem grandes problemas.